Olá, seja bem-vindo mais uma vez, Alex Torres, então hoje eu vou mostrar pra você como você faz pra criar sua conta no Rambo, tá? O Rambo é um aplicativo de vídeo, então eu ensinava você a criar sua conta. O link vai estar na descrição do vídeo pra você, tanto para o iOS quanto para o Android. É só escolher o seu sistema operacional e fazer a instalação aqui e seguir o passo a passo. É bem fácil, bem simples, criar sua conta ali, beleza? Então se gostar do vídeo, convido você a compartilhar esse vídeo aqui e se inscrever aqui no canal. Então, bora pro vídeo. Pronto, aqui é o seguinte, ó, eu vou deixar o link pra você na descrição do vídeo, tanto para o Android quanto para o iOS, beleza? Então, vai instalar o Rambo, é bem fácil aqui, ó, você vai clicar no link e vai ser direcionado pra cá. Aqui você faz a instalação do Rambo e abre o Rambo, dá um clique pra abrir. Pronto, aqui tem duas opções pra você, tá lembrando que o Rambo ainda, né, bom, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, ele não tá em português ainda no Brasil, beleza? Então ele não chegou em português. Mas aqui você faz o seguinte, ó, você tem login e create a profile, né? Então, se você já tem um login, é só clicar em login, mas nós não temos, nós vamos criar um do zero. Então, vem aqui, ó, nesse botão verde, create. E aqui você tem a opção de entrar com a conta Google ou com a conta do Facebook, tá? Ou senão você pode estar o nome aqui de usuário e o password, beleza? É, no meu caso eu vou entrar com a conta Google. Se você não sabe como criar a conta Google, tem card aqui em cima pra você, ó, ensinando você a criar a sua conta, beleza? Então só dá um clique aqui, ó, sync, up, white, google. Aqui você vai escolher a conta que você quer fazer o login, beleza? Então eu escolhi uma aqui. Pronto, eu escolhi essa conta aqui, ó, e aqui você vai fazer o seguinte, aqui você vai pôr o seu nome de usuário, ó, tá? Então você vai ter que criar o nome de usuário. Vamos pôr o que Alex vai permitir, ó. É, o nome de usuário tem que ser tudo junto, tá? Não pode ter espaço. Então, marcar a caixinha aqui, ó, e aceita os termos. Olha lá, o nome de usuário não tá disponível. Então você tem que clicar ali, ó, e adicionar alguma coisa nesse nome de usuário, ou mudar ele, tá certo? Eu vou colocar assim, ó, por exemplo, ó, dessa forma. Finish. Ó, agora foi. Beleza? Então quer nome de usuário, ele tá disponível. Agora você falou o seguinte, você sai daqui do ramo e vai lá no seu e-mail. Tá? Abre o seu e-mail lá que você cadastrou, vai ter um e-mail pra você confirmar lá. Dá um clique aqui, ó. E aqui, ó, o primeiro aqui, ó, tá vendo, ó, esse e-mail aqui, ó. Então dá um clique nele aqui, ó. E aqui, ó, você vai clicar aqui, ó, o primeiro link, ó, clique, Rérito Activity, tá? Então dá um clique pra ativar a conta. Aqui você vai ter que entrar com sua conta novamente, tá? Pra poder ativar. Põe no Google. Aqui você escolhe a conta que você fez lá o cadastro. E pronto, ó, lá, sucesso. Sua conta tá confirmada, beleza? Então pronto. Agora você pode voltar lá no ramo. No ramo e tá criado sua conta aqui, ó. Lembrando que eu falei pra você que não tem com o português, tá certo? Então aqui embaixo tem aqui a Home, né, Discovery. Aqui, ó, do botão do meio que tem a câmera. E mais vídeos. Mais vídeos são os vídeos onde vai ficar seus vídeos aqui, ó. Ok? Então é bem fácil aí de tá criando sua conta. Então agora sua conta é criada e bem facinho, beleza? Bom vídeo de hoje, mas espero que você tenha gostado, né? Que o vídeo realmente tenha ajudado você. Se você gostou, convido você a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aqui. Então nosso muito obrigado e até a próxima.